Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um GardenCast e hoje a gente está trazendo conteúdo diferenciado. Hoje a gente está com o Clever, nosso distribuidor 100% Garden, juntamente com o Cristiano, nosso silo da indústria. Tudo bem? Tudo ótimo, bom dia a todos, seja um bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe qual horário que o pessoal vai estar aí. É isso aí, nós vamos bater um papo aqui, a gente falar um pouco de mercado, um pouco do que está rolando, como que está o pós-pandemia, como que os cabeleireiros estão reagindo, nada mais do que estar aí com os distribuidores, um dos distribuidores que fazem toda a região do ABC, o Clever, um cara focado aí no ramo do posdentro, parceiro diferenciado aí com as barbearias, com os salões de beleza, ele que voltou da pandemia aí numa sequência de eventos, cursos. Então a gente queria ouvir um pouco aí, Clever, como que está isso? E esse pós-pandemia aí o pessoal vem reagindo positivamente, os salões estão animados, fala para nós um pouco aí, vai ser um bate-papo bem interessante, você aí, profissional da beleza, que queira aí estar já pegando alguns ganchos, vai ser bem interessante esse ganho em casa, então não fica ali fora aí que nós vamos rolar, vai rolar de tudo aqui, beleza? E aí, Clever, seja bem-vindo. Boa dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe o horário, é um prazer estar aqui presente, falando para o pessoal aqui da Garda, Cristiano aí, e representar a empresa, meu amigo, parceiro mesmo, estamos aí com o Lucas, e a gente vem aproveitando para fazer as ações que a Garda vem direcionando para a gente, porque a gente é representante, a gente faz a região ali do ABC, a gente representa a marca, então a gente sempre procura estar inovando, e quem passa essa inovação para a gente é a Garda, passa as diretrizes, algumas coisas que a gente faz que tem dado muito certo, são as lojas Garda, então a gente trabalha no sistema consignado com alguns clientes que usam na bancada, então a gente pede para o pessoal, consiga fazer consignado, mas você precisa ter o produto na bancada, porque se você estiver na bancada, você consegue vender, isso é uma dica que a gente sempre dá para o cabeleireiro e para o barbeiro, você usa um produto, e esse produto que você usa na bancada, você consegue girar, então as lojas Garda, os cafés com cabeleireiro, é um negócio que no princípio eu ficava meio assim de fazer, mas aí a gente começou a fazer o ano passado, e acabou dando muito certo, a gente elaborou uns três esse ano, já tem mais dois programados, já estamos com um aí para a agenda em junho, já está cheio, já lotou, então a gente tem feito esse paralelo, um curso mão na massa e um café com cabeleireiro, a gente faz uns cafés com cabeleireiros sem custo, então a gente absorve esse custo. É muito dado mesmo, as cabeleireiras, e esse café com cabeleireiro, vou te interrompendo, senão eu esqueço, vai lá, velho, é complicado. Bom, ele falou um tema aí pessoal, lojas Garda, comprovadamente falando, aumentando o ticket médio aí dos salões, então a gente falou no primeiro Garda e Cash, falamos no quarto Garda e Cash, sobre essas dicas de como eu ganho mais dinheiro, como eu cresço, puta Cleber, meu salão continua o mesmo, eu não cresço nunca, então, você vê o distribuidor, ninguém combinou nada aqui, eles me pegaram aqui no corredor, eu te chamo, o Cleber está aí, vamos bater um papo com ele, lojas Garda. Ele tem um esquema, alguns distribuidores, é venda, tudo, o Cleber especificamente, ele trabalha num esquema consignado, que seria, não é bem um consignado, é um combinado, né? Ó, me ajuda a vender, que aí a gente racha o lucro, isso é bem legal, só que aqui, ele treina essa cabeleireira, são cabeleireiras que já é parceiras da linha profissional, né? O que é lojas Garda, pessoal? Toda linha Home Care, os champús para revenda para o cliente final, que a gente fala que o salão rasga dinheiro que não tem loja para vender, o salão que não tem loja Cosmetic, está rasgando dinheiro, porque elas vão comprar em algum lugar, é produto de consumo, então eu achei bem legal essa primeira ação, que você tem isso, então ela usa na bancada, às vezes usa um shampoo Home no lavatório, para a mulher saber que é aquele que ela está levando, então o cabeleireiro que está se reinventando, buscando comercialmente o seu negócio interno, trazer um comércio para dentro do meu salão, está criando dinheiro, está avançando, não está sofrendo tanto. Segunda ação que você falou, bem interessante, você comprou essa ideia, você e mais outros distribuidores também, que é o café cabeleireiro. A gente falou em um dos cabincasts que você, cabeleireiro, tem que ser a vitrine do salão, você tem que estar bonita, você tem que estar impecável, você tem que ter um sorriso no rosto, você tem que atender o seu cliente com simpatia, o seu salão tem que estar limpo, organizado, você tem que ter um quadril da biossegurança, aqui esse ambiente é higienizado, então todas essas dicas que a gente dá, pessoal, acaba somando para um outro público, quase o público não liga hoje, mas tem um outro público que liga. E o cabelo da cabeleireira, gente, eu puxo a orelha de vocês, eu brinco mesmo com as cabeleireiras, tem que estar hidratado, tem que estar com a raiz bem feita, tem que estar com a cor diferenciada, o pérolá diferenciado, porque isso vai servir de inspiração para o cliente final. E o café com o cabeleireiro que você promove, traz isso, um cabeleireiro cuidando do cabelo do outro. De cara, Cleber, você quebra um paradigma daquela concorrência, ah, é meu concorrência, aquele atrito que você já elimina, que não existe concorrência quando eu trabalho bem, quando eu ofereço um bom serviço. A interação, a interação que rola em um evento, você falou do mão na massa, olha quantas dicas ele já deu aí, eu aprendo na prática, o que eu vi na teoria, isso é bem legal, me dá mais segurança quando eu aprendo na prática. Show de bola, que mais, fala aí para nós. E eles estão animados, estão voltando animados, Cleber? Está bacana? O mercado está reagindo? Está reagindo bem o mercado, a gente tem visto bastante gente na rua, esse ciclo do salão cheio. E o que eu vejo? As clientes minhas que estão bem, os clientes que estão bem, outra dica que a gente dá, redes sociais. Você tem que publicar tudo. A Garden, ela é uma empresa que ela dá tudo mastigado para a gente, ela dá os vídeos, dá os passo a passo, ela tem um material de marketing amplo, chamativo, dinâmico, rápido. Então, quando a gente envia esse material para você, cabeleireiro, é para você divulgar. Isso daí, você rasta dinheiro, porque eu passo às vezes e vejo o status do meu cabeleireiro, do meu barbeiro vazio. E aí eu dou uma cutucada nele, eu falo assim, ó, posto um minoxidil. Inclusive. Posto um minoxidil. Tem salão, nem no Instagram tem. Instagram, você precisa ter um Instagram, você precisa publicar de manhã, tarde, à noite, mas para ali, é cinco minutinhos, posto um produto. No caso, eu vou puxar aquele sardinho Garden. Então, eu deixei uma pessoa no escritório, que é a Andrea, que ela fica lá o dia todo, fazendo postagem, o pessoal pede, manda vídeo, manda novidade. Novidade, ó. Então, a gente, é o que a gente tem. Por quê? A gente depende disso, mas a gente quer ver o sucesso. Sucesso. A gente quer ver você com sucesso. O Cléber Babe, o atípico Cléber Babe, que é um cara que, ele tem uma visão de sociedade com o salão, né? Nós somos sócios, né? A indústria, que ele é indústria, é sócio do salão. Então, é um diferencial que a gente também tem que enxergar e querer que você cresça, você querer avançar, né? Então, ah, mas eu sou das antigas, isso é uma misteira, não é mais. Então, a gente não pode fugir do novo, né? As redes sociais estão aí como um veículo de comunicação com o meu público. Então, o meu público está vendo a todo momento. Ah, não, eu posto um trabalho antes e depois. Faz uma ação numa terça, numa quarta-feira, com uma ação social, traz uma menina ali, ó. Ouvir a matéria ontem, na Record, você viu o que? Pô, você viu aquele aí? Quero conhecer esse cabeleireiro aí, em Voltonandim. Você viu lá, pega os moradores de rua, transforma a vida dos caras. Pô, traz a autoestima, mostra o serviço dele. É, o trabalho dele, pô. Conto de um cara ótimo profissional, tanto na cor alimentar como no corte. Outro detalhe, Kleber, o mercado criou muito o pessoal da progressiva, né? Os formoseiros, tudo. Legal, comecei assim, mas eu tenho que entender que eu tenho que trazer a colorimetria para dentro do meu salão. Porque esse, esse produto, colorimetria, cores, né, loiros, ele não tem período sazional, é o ano inteiro. É no frio, é no verão, é no inverno, porque a raiz cresce, cresceu, tem que fazer, entendeu? Então, quando eu falo da progressiva, eu fico limitado a um público. Quando eu falo da colorimetria, eu abro vários públicos do salão. E o salão, e o salão que está indo mal hoje, pós-pandemia, infelizmente, é esse salão que só fazia progressivo. Porque na pandemia, o cliente final identificou que ele pode comprar o produto na internet e ele pode aplicar em casa. Então, você perdeu esse público. Agora, retoque de cor, retoque de raiz, venda de home care, eu estou falando de uma marca que não está vendendo na internet, não vende na perfumaria, é uma marca que valoriza o profissional. E eu acho que é uma das únicas, eu não sei. Está bem na minoria mesmo, poucas marcas. Falando de nicho masculino, a única marca masculina que não está na perfumaria. É a única? É a Garniforme. Então, você vai rasgar dinheiro se você não comprar a Garniforme. É um produto exclusivo. Você pega um produto de compra, de perfumaria, você abre a concorrência direta dentro do seu negócio. Esses salões que passaram apertados de progressivas, poxa, ah, porque é mais barato, ah, porque é mais barato. E acaba acessando, compra um produto que o cliente tem como comprar. E isso aí atrapalhou muito o fluxo do salão. Putz, eu usava a Excelência? Já não. Putz, eu gosto da Excelência. E a Excelência não compra em lugar nenhum, só no salão. A Garniforme, o nosso cabeleireiro, o Garniforme, ele trabalha com produto aberto ali na bancada. Ele não vai lá para preparar o produto, escondido com o cliente final. Porque ele tem medo do cliente final saber qual o produto que ele está usando. E a Garniforme, ele trabalha com produto aberto ali. Ele tem que ver esse produto, eles ligam para a fábrica, quer comprar direto, a gente direciona o cabeleireiro, a fábrica direciona o distribuidor, o distribuidor redireciona o cabeleireiro vender. Porque é parceria. É sociedade, e você vê, o que ele fala, pô, quero ver o sucesso do meu cliente. Essa frase é a frase forte, né? O cara não quer enxergar só números, não quer só financeiramente enxergar vocês como um negócio de forma temporária. A gente preza muita recompra. Pô, por que você não vendeu? O que está acontecendo? Por que o cabeleireiro, o 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 que o cabeleireiro, de quanto mais o cabeleireiro vende o serviço, mais ele é bem sucedido, né? Eu tenho que entender, para que serve um counter detox? Que serviço ele me oferece para o cliente? Eu entendendo sobre isso, eu vendo melhor. Com mais propriedade eu falo, mais eu convenço. Entendeu? O cabeleireiro tem que entender essa pegada, ele tem que saber que parte do negócio dele é ser um bom vendedor de serviço, né? Não adianta ter só um banner ali do CalTV Tox, não falar qual é a proposta, não saber em qual momento entrar num cronograma, como esse produto vai agir no cabeleiro da pessoa, como vai agir, e que nicho ele entra num cronograma. Então, é bem legal isso aí, é bem interessante, são várias dicas que têm uma validade enorme. E a Garden, ela dá essas ferramentas através dos cafés, para o melhor curso. Porque às vezes eu não tenho curso em São Bernardo, mas tem curso aqui em Laguna. Vai ter um top, e aí... Não, a gente vai trazer... Vai ter um top, hein? Vou trazer pelo menos três, né? Vai ter um top. Vai ter um top. Jogar dentro do carro, porque tem três ali. Mais um carro. Ó, três vagas, hein? Três vagas para o Brasil, gente. Vem para esse curso, vai ser o Loire Liso, eu vou estar com vocês, aí eu vou bater um papo aí, falar bastante da parte que... Não sei se eu vou estar aí, se eu vou estar na Feira da Itália. Tem cinco já, né? É, eu vou estar na Feira da Itália, mas vai ter umas super dicas aí, bem interessante. Ah, Cleber, mas eu já vim lá, não sei, mas vem para cá, vem conhecer também esse curso, e vocês vão bater um papo aí de colorimetria bem interessante, como que a excelência, ela tem essa interação do Loire Liso com durabilidade, né? Porque Loire Liso, todo mundo faz. A mulher toma dois, três banhos, o cabelo vindo, um sabuco de milho. Com Excelência e Tril, você já não tem isso, e aí você vai entender por que não existe isso com a Excelência. Segredos, né? Exato. Tem um monte de segredos aí que outros produtos conseguem fazer isso. É bem legal. É ou não é que legal? É. Então, a gente tem bastante ação, a gente, todo mês, mesmo que às vezes não tenha alguma promoção, a gente bola alguma promoção. Ó, que legal. Esse mês, a gente dá uma promoção, a máscara do Liso Contra, ela foi repaginada, ficou muito charmosa. Então, para qualquer alinhamento térmico, a gente dá uma máscara Liso Contra. Ó, que legal. Então, a gente dá isso, pessoal. Compras acima de 500, 600 reais, ganha uma tesoura. Olha, a gente sempre está bonificando o pessoal. Então, a gente agora pegou o gancho também da Gardner e da linha Formain, lancei hoje. Acima de 12 produtos, você ganha mais dois iguais. Comprou 12, fogo ganha dois. Comprou 12, selagem ganha duas. 12 tomadas ganha duas. Então, por que? A pessoa pega essa tomada, ela vende e ajuda ela a diluir a compra dela. Sim, dilui. Então, já ajuda ela a diluir, ajuda ela a testar, usar na bancada ali, fazer uma coisa diferente. o ABC aí, pessoal do ABC, ó, essa promoção interessante. Ó, você vê, tesoura, pô, um brinco de 500 reais, é uma tesoura de uma qualidade top. Fio Navarro, eu vim lá, você viu? E a tesoura, eu vendo ela a blusa, 140 reais. Olha isso. Ou seja, é um brinco de amor. É um brinco de bacana pro cara. Ele não precisa descapitalizar 140 reais, ele vai ganhar uma tesoura. E tesoura não tem demais, né? Sempre precisa. O Zabel Ereiro tem no mínimo 4 a 5 tesouras. Inclusive, a gente comentou isso no Garden Cash, no final, comprar mais produtos, né? Acaba tendo mais benéfico em valores, com uma quantidade maior, preços menores no produto. É, foi um comentário bem legal. Uma vez passada também a gente pegou bastante coloração, a gente abriu 12 colorações e ganhou uma X. Olha aí, que interessante. Quanto mais eu sou, isso é uma dica pro profissional da beleza, nós falamos administrando crises, né? É um Garden Cash administrando crises, pessoal. Que a gente falou muito sobre isso, né? Como que eu melhoro financeiramente? Como que eu cresço? Como que eu pago aí uma escola pro meu filho, um convênio pro meu filho, um aluguel pro meu ponto, troco de carro, realizo o seu na casa própria? Ou a gente deu umas dicas onde me disse, uma delas é isso, é eu ser fiel a um fornecedor. Quanto mais eu compro com um fornecedor, mais eu tenho melhor rendimento, porque eu tenho o melhor rendimento, então você vê aí, ele de forma voluntária falou várias situações. Então se eu me concentro e compro a coloração com ele, eu já não invisto no oxidante. Quanto eu custo no oxidante, quanto eu não custo no bolso? Custo benefício. Ah, mas precisando de uma conta, eu não invisto no crise, o quanto que isso me dá, me sobra aí fácil 500, 600 reais por mês, sendo fiel a um único fornecedor de uma marca exclusiva ao salão. Então por que não ser parceiro do Kleber, por que não estar 100% com o Kleber? O por que não? Por que abrir portas para as marcas centenárias importadas que não estão nem aí para o cabeleireiro e não abrir as portas para o Kleber, por exemplo, que está comprometido comigo num projeto de eu crescer financeiramente? Eu não tenho lógica. A gente não é concorrente para o cabeleireiro. As grandes marcas, elas viraram concorrentes. E acabou. Se você ainda fica pondo lá o seu sobrenome, que é tão apaixonado, que é até o sobrenome da marca centenária, desculpa, você está fazendo papel de... Ele é o seu concorrente. De boa. Eu não vou falar... Mas está fazendo papel de cara. Não, porque eles não estão nem aí para você. Eles abriram venda na farmácia mais próxima de você, na perfumaria mais próxima de você. E você tira com fé. O salão está fazendo um marketing gratuito para aquela... Agora, meu maluco, o brasileiro tem muito disso. Ah, porque o importado é bom, né? Hoje a Garmin está na Itália, no berço aí das centenárias, vendendo em nossa coronimetria. Um presente em grandes redes. Ou seja, olha a qualidade que a gente doa para vocês. Um custo-benefício. Eu não entendo como... Então é difícil hoje eu ver um salão e falar, pô, por que esse salão ainda não usa a Garmin? Eu sou assim mesmo, pô. Ah, Tia, mas é porque você é a Garmin? Não, porque a Garmin é um conjunto de benefícios para o salão. O salão tem que se atentar a isso, né? Pô, você me citou aí várias situações, pô. Compra, ganha tesoura, ganha oxidante. Pô, o Garmin Forbem. Olha, a coloração é ideia em linha. Hoje a Garmin Forbem virou o cosmético da elite na barbearia. Compra 12, ganha 2. Então é um produto com uma rentabilidade absurda. Por que uma pomada Garmin Forbem rende muito? Porque ela é matéria-prima pura. A gente não tem mescla nem de petrolato, nem de parafina, muito menos vasilina. Então ela traz um conceito diferenciado de não tampar, não diminuir a oxigenação do couro cabeludo. Quem usa já percebe isso. O salão ele dá a oportunidade de utilizar um produto do Garmin, ou Forbem, ou Flowers, que ele vê a diferença, né? Mas isso também é importante. O distribuidor está sempre participando. Por exemplo, eu sempre... Está em poucos treinamentos. Em poucos treinamentos, curso. Às vezes tem um curso mão na massa, esteja junto ali. Eu sempre estou aqui, cara. Se não estou eu, estou a minha esposa, a marca. Porque a gente vai aprender. Aprende muito. A gente aprende. Às vezes fala assim, ah, tem treinamento. E aí é tão, às vezes, ruim você falar, ah, não vou porque eu já sei tudo. Quem sabe tudo? Não, ninguém. Quem sabe tudo? Então assim, a gente não pode deixar esse orgulho entrar no nosso coração. A gente, mesmo que você tiver 10 anos, 12 anos de garra, sempre vai ter novidades, vai ter um insight que você tem. E aproveitando, o cabeleireiro também precisa vir para a sala de aula. Porque vai ter um insight, tem uma dica ali, que a Sueli, o Mike, o pessoal dá ali, o pessoal que está mais comigo ali, o Marcelo Braga, que vai mudar a sua vida, muda a sua história. Você escuta, você tem um network com outro cabeleireiro. Pô, o que o cara está fazendo que deu certo no salão dele? E o que eu estou fazendo que está dando errado? Pô, o cara, eu preciso rever isso daí. Peguei esse sistema aí, vou implantar, você vai ter sucesso. Vem cagar, nem você vai ter sucesso. Cabeleireiro que não frequenta um curso numa segunda-feira é difícil. Dá dó porque o cara está andando para trás. Todo lugar está tendo um curso aí de segunda, onde tem, onde você falou tudo, um network entre vocês da mesma profissão, pô. Às vezes, com um café, na hora do almoço, o cara fala uma dica ali, quando eu estou fazendo assim no meu salão, você pega ali um dia. Caramba, meu, brigadão e tal. E toca, não tem concorrência, né? Tem essa troca bem interessante, faz com que você cresça. Quando você falou também do treinamento, distribuidor frequenta a cara, é o que eu bato a todo momento. E aí tem alguns distribuidores, se julgam os espertos até e falam assim, pô, mano, você fica aí toda hora insistindo, não sou seu funcionário. E aí você olha os números do ranking, é os que não chegam nem aos 20 mais, né? Então, quer dizer, a gente dá várias ligas de negócios, né? Dá várias ligas, um treinamento, sim, eu pego várias situações importantes que eu levo para o salão, e o salão usa. Olha o grande erro do distribuidor, Cleber, ele está bem aí, bem característico. Pô, você vem para um treinamento de mão na massa, você pega uma dica ali que um técnico nosso falou. Você compartilha isso com um salão de cabeleireiro, correto? A cabeleireira aprende a vender melhor o serviço. Se ela vender melhor o serviço, ela gira mais o produto. Mas o esperto, o distribuidor, ah, não preciso, não vou, não porque eu estou com paz, não porque segundo eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, né? Ou uma coisa ou é outra. Ou ele vem para cima do negócio e faz esse negócio virar financeiramente, ou ele vai passar por isso, com puta do negócio na mão, limitado financeiramente falando. E eu falo isso para o salão também. Faça credibilidade lá. Porque, por exemplo, o distribuidor, ele vem com um treinamento, você faz uma firmagem, bate uma foto, já passa credibilidade para o seu cliente que você está buscando informação para poder ajudar. Porque eu podia estar em casa, estar na praia, mas eu estou aqui aprendendo para levar conhecimento para você, para você ganhar grana. Então, faça credibilidade no distribuidor para o cabeleireiro. E o cabeleireiro, quando vem para a sala de aula, ele bate uma foto, posta, aquela semana, ele enche a agenda dele, porque ele está levando novidade. Então, as pessoas, elas querem novidade. Eu estou aqui e eu tenho que levar novidade para você. Você vai ter que vir para a sala de aula para levar para o seu cliente. É ganho, você tem que perder para ganhar. Não adianta você querer só ganhar, você tem que investir. Você tem que investir em curso, em treinamento, em tempo. E, na verdade, é um investimento que ninguém te tira. Eu falo que quem está investindo em conhecimento, ele está em busca constante de crescimento. Quanto mais eu estou em um evento, mais eu estou olhando para o meu negócio como um negócio. Eu tenho que entender que eu sou uma empresária da beleza. Abri um salão e, quando eu abro um salão, eu tenho que estar buscando a todo momento, se reinventando a todo momento. Porque, se eu não fizer isso, eu paro no tempo e paro no público que eu tenho. Se eu pretendo ganhar um público novo, é porque você falou das redes sociais, os tráficos pagos, as situações que vêm acontecendo aí. Se eu quero, por exemplo, ter, por mês, 5 a 6 clientes novos, eu tenho uma ferramenta fantástica que eu garanto. De 5 a 6, até muito mais clientes novos. Então, base. Então, pessoal, isso aí, papo super bacana aí com o Kleber. Ele está na correria aí, está buscando. E aí, Amanda, como está o tempo? Está tudo ok? Ó, deixamos o Nutri Night aqui com a próxima novidade, o próximo lançamento da Gardner. Achei bem legal o conceito vegano na base. Ele traz aí duas matérias-primas bem interessantes aí, que é a proteína da seda e a quinoa. Isso traz aí um tratamento bem interessante quando eu estou dormindo, né? Então, eu terminei ali um tratamento no salão, alguma situação, eu, de manhã, meu cabelo acorda muito rebelde, eu, pouquinho só para utilizar pós-banho, né? Passo ali, uso aquela topa de cetim para dormir, e aí eles vão percebendo aí o cabelo acorda bem mais disciplinado, né? E é um living disciplinador durante a noite. Porque durante a noite é onde eu tenho ali uma absorção melhor das matérias-primas que constam aí nesse item. Então, tenho a certeza aí que é uma novidade que vai trazer aí uma rentabilidade para o salão, para as lojas Gardner. Então, o item aí que a cabela pode vender para o cliente final, para ele usar durante a noite. É um tratamento noturno. Então, eu passo o produto e não enxago. Faço um pouquinho, como se fosse um living mesmo, por isso que a gente chama de living noturno, para tratar a fibra. E aí, traz duas matérias-primas bem interessantes, que é a proteína da seda e a quinoa, que são aí disparadamente matérias-primas que têm essa absorção durante a noite. Essas matérias-primas que trazem aí a parte de disciplina do fio, né? Hoje, Lucas, e a gente percebe muito, que a mulher que tem o cabelo mais eriçado, alguma situação, ela tem ali de manhã uma dificuldade para alinhar, passa muito creme, e às vezes creme, a base de petrolato, algumas situações, durante o tempo, ele traz malefícios para a fibra. Já aí o Nutrinite, ele vai disciplinando. Então, a gente indica aí, Cleber, passar um pouquinho, um living noturno, passa um pouquinho ali, terminou o banho, vai dormir, põe uma toquinha de cetim, uma toquinha de escarcavo, dorme ali tranquilamente, sem problema nenhum, e aí acorda de manhã com uma fibra aí, sedosa, macia, com um coque bem interessante, e o que é melhor? Disciplinar. Inclusive, não perde tempo, né? Arrumando os cabelos ali na manhã, está atrasado para ir para o serviço. Já acorda pronto. Já está pronto. Já acorda pronto. Essa garganta não para, não para. E tem muito mais novidade que vem por aí. Tem bastante. A gente pergunta para você, qual marca que pensa tanto em você assim? Sempre tem lançamento. Todo da hora. Sempre tem lançamento. Tem essa dica aí, leva para o salão. É isso aí. Cleber, muito obrigado aí, super papo. Profissionais da beleza aí, continuam nos acompanhando, seguindo lá nas redes sociais. E ó, vamos embora. É a hora. É a hora do recomeço. Vamos, pós-pandemia aí, chega, vamos mais falar da pandemia, que acabou. Deu uma aula para todo mundo aí, de como se reinventar, como ir para cima. Alguns recuaram a estrutura, sim, entendo, não tem problema, eu recuo para depois avançar. Eu falo sempre que eu dou um passo atrás para ter um curso, para avançar. Ah, poxa, mas a pandemia me jogou num ponto. Não tem problema, o importante é que você está vivo. O pessoal pode contar com a gente, né, Cris? No ABC, você pode contar comigo, pode ligar para a fábrica. Deixa o seu contato, Cléber, ABC aí, ó. GDD 119-5780-2503. E as redes sociais é a Porta Bonita Cosméticos. A gente é exclusivo, o Garden 100% do Garden, 110%. Top, é isso aí. Muito obrigado aí pela parceria, muito obrigado pela abertura aí das portas da sua distribuidora para a Garden. A gente é muito grato, a gente sabe o grau de importância que vocês distribuidores têm nessa linha de frente. E o distribuidor que é 100% do Garden, a gente trata com um total carinho, verdade pela verdade mesmo. E a gente quer vida longa, vida extensiva aí para vocês e para todos os cabeleireiros que abriu as portas do salão deles aí. Grande abraço, até o próximo Gardencast. Vamos que vamos. Muito obrigado a todos e até a próxima.